Alô meu parceiro Caiozinho É estouro É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou Quer me fazer de biscoitinho E só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou Quer me fazer de biscoitinho E só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Tu só me quer na hora do lanchinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor